Inverno chegando, fogão sujo, tem que lixar a chapa, dá uma travaleira medonha, mas se não, jeito para tirar a ferrugem sem fazer muito esforço. Olha aí, cobre a chapa com papel toalha e encharca tudo com vinagre. Encharcar com vinagre. Pronto, olha aí, está encharcado com vinagre, toda a parte dele, metal com ferrugem, acontece que o ácido do vinagre reage com o ferrugem e tira. E aí agora a gente espera um tempo, eu vou tirar isso agora é meio-dia, vou tirar no fim da tarde, aí a gente vê o resultado, tá ok? Então, olha aí a reação química que o vinagre faz no ferrugem, os guardanatos estão todos com a cor de ferrugem, agora vamos tirar para ver como é que ficou a chapa. E aí? E aí? E agora eu só vou passar um. Um jornal seco por cima e já mostra como é que fica Olha o guardanapo com vinagre como é que ficou Cheio de ferrugem Então pessoal Olha uma chapa bem antiga mas Aí a chapa Reduziu De forma bem significativa a quantidade de ferrugem Só passei jornal Se passar mais um pano Uma coisa agora e depois Para dar um acabamento Fica Zerado Tá pronto Espero que gostem que ajude Facilite a vida de alguém que esteja passando trabalho muito trabalho com a lixa Não que a lixa não seja importante Também é uma forma boa e faz uma limpeza bem profunda Mas pode complementar Ou passar menos trabalho usando essa Essa Forma com vinagre Um bom inverno a todos E aí E aí E aí E aí